Música Estávamos nós lá no grupo História Puxa História das terças-feiras às 3 horas da tarde conversando assim, como a gente pode expressar como a gente pode conversar sobre a nossa alegria desse aniversário, o aniversário desse lugar que nos acolhe, que faz a gente estar inteira que faz a gente estar firme esperando voltar para o grande abraço, para o grande encontro como fazer? Eu falei, bom festa, festa é o que? Bolo todo mundo, bolo, bolo como é que a gente faz? Comprar bolo vamos fazer um bolo e a gente fez, cada uma de nós fez um bolo vai ser uma festa maravilhosa são muitos bolos receitas de mulheres idosas que juntas já estão um tempo trocando experiência e resistindo a esse tempo, fizeram as receitas e bolos maravilhosos de como ser unido, de como ser um corpo só, como ser presença nesse momento tão difícil olha só eu vou dividir com vocês a gente resolveu dividir as receitas dos bolos lá vai a minha receita bolo de amizade uma xícara de carinho três colheres de sopa de alegria e compreensão 200 gramas de companheirismo e duas xícaras de generosidade modo de fazer coloque no recipiente o carinho, a alegria a compreensão e mexa com muito amor e a seguir o companheirismo a generosidade assar e servir numa travessa de muito respeito oh meu Deus eu leio meu italiano e meu português vocês vão entender então espera aí vou ler, tá? bolo patronato massa três xícaras de amor duas xícaras de amizade quatro xícaras de afeto meio litro de sinceridade uma porção grande de sorrisos uma pitada de saudade dez colheres de acolhimento modo de fazer junte o amor amizade o afeto e bata com carinho e acrescente a sinceridade e bata com carinho e emoção recheio paz e esperança agosto cobertura cubra com muita vontade charme e amigos e e sirva com muita alegria parabéns patronato bolo família com vida 500 gramas de amizade duas xícaras de ternura duas xícaras de amor quatro xícaras de alegria uma xícara e meia de doçura uma xícara de sinceridade recheio uma lata de bondade uma lata de esperança uma colher de lembrança cobertura uma lata de esperança uma xícara de sinceridade e uma pitada de risadas bolo de maçã vezes convita ingredientes associados do convita xícaras de todas as raças xícaras de todos os países xícaras de gentilezas xícaras de amizades xícaras de amor xícaras de respeito xícaras de professores xícaras de alunos untar uma forma redonda por todos os ingredientes de mão dadas assar em forno médio para que todos possam sentir a energia do amor bolo com vita uma xícara de doçura três copos de harmonia três copos de amizade uma colher de entusiasmo e uma colher de essência de diversão misture tudo com ternura bater bem e servir numa travessa com muito carinho depois de assado misture tudo muito bem mexendo levemente cada ingrediente e leve ao forno bem quente recheie a gosto com muito amor e chocolate corte em pequenas fatias e distribui a todas as amizades reunidas numa só família com vita bolo com vita ingredientes uma vontade de estar juntos 20 risadas gostosas um punhado de atividades 5 dias de encontros modo de fazer juntar as misturas os ingredientes acrescentando amor alegria e vontade de aproveitar a vida colocar no forno quente do coração e depois só aproveitar bolo pronto aí então agora é hora de serví-lo o que nós gostaríamos é de oferecer do nosso coração do nosso grupo História Custo História esse bolo que foi feito com tanta garra com tanta vontade que 71 anos multipliquem para que os nossos netos bisnetos possam sufrir de um espaço onde a cultura é mantida onde a identidade de ser brasileiro mas ser alguém que veio de longe de tão longe mas encontrou o outro o igual aquele que também construiu a vida aqui no Brasil e essas mulheres todas já viveram muito tem muita história e a história puxa história e portanto que tenhamos muito mais bolos e muito mais aniversário 71 anos é o começo porque a história promete ser muito longa e história puxa história a história a história a história Obrigado.